Música Fim de ano, semana de Natal, começo do verão e férias! E o Mundo Mar vai mostrar as opções de você aproveitar melhor o mar. E que tal um passeio de veleiro? E hoje com o vento predominante de sul, um lugarzinho bom para se navegar, para ficar parado com a sua embarcação e curtir um churrasquinho com os amigos, é aqui em Jurerê Internacional. Nesse canto aqui, as lanchas já começam a chegar a se concentrar nessa parte. Tinguá hoje, que é um lugar que a gente vai muito, hoje com o vento sul lá é ruim. Então sempre em Florianópolis tem um cantinho para se abrigar, para ficar no barco com os amigos. Não diz que é o cara, senão vai dar nada, né? O cara dá nada. Pô, estou aqui do lado do meu grande amigo Júnior, que conhece tudo de mar aí, navega de lancha, de vela. E vai dizer para a gente que também pode se navegar com o barco, a vela, né? Com o veleiro, o lugar onde vão os lancheiros, né Júnior? Também tem que acabar com esse preconceito de vela aqui, lancha aqui. A gente tem que começar a unir mais essa galera, né? É, essa cultura náutica realmente é complicada, né? Porque o velejador tem uma mania de que lugar de lancheiro não é lugar bom para velejador. Mas eu acho que todo mundo é do mar. Eu acho que você tem que aproveitar o barco que você tem. Você faz um investimento num barco, que não é barato. Aí você se priva de outras coisas que você poderia ter para comprar um barco. Aí chega no final de semana, você se enfia dentro de um apartamento na praia. Pô, vamos navegar junto com os lancheiros, vamos amadrinhar os barcos juntos, vamos fazer festa juntos. Eu acho que dessa vida a gente leva tão pouco e passa tão rápido que vamos aproveitar esse verãozão que nós temos aqui. Mas na nossa ilha também tem isso de bom, né? Sempre tem um cantinho que dá para chegar, né? Exatamente, eu acho que você tem que se preparar, pegar a previsão do vento e ver para onde é que você vai. Então você já tem que se ajeitar, quando você sai da marina ou do iate clube ou de onde você estiver, já tem que saber para onde é que vai. Quer dizer, hoje é o tipo do dia, hoje em Tinguá não dá para ir. Onde é que eu vou? Outro vem aqui para o Jureira Internacional, outro vai ali para a Daniela, que também é bom. Pode ser todo esse lado norte da ilha que é tranquilo de ficar. Quer dizer, com o nordeste o lado norte da ilha é ruim, com o sul é bom. É até engraçado, a gente chega no Tinguá, tu vê aquela montoeira de lanche, só tem o veleiro, é o veleiro do Júlio que está lá. Então o Júlio aproveita, o Júlio veleja dia de semana e final de semana também curte com a família. Que um barco é nada mais do que isso, né Júlio? Também unir mais a família, né? O barco é um momento assim que é ímpar, eu acho que não tem explicação. O cara, quem gosta do mar e tem um barco, eu acho que não tem que ver quem é que está do lado dele. Se puder ter todos os amigos do lado, seria o mais maravilhoso do mundo. Na tua opinião, como tu disseste, já viajasse o mundo inteiro aí, o que Florianópolis precisa para começar, Júlio? O começo, o começo para começar a se virar para o mar. Olha, eu acho que o que tem que ter em Florianópolis é só vontade, porque temos tudo, está tudo pronto. É só dar uma ajeitadinha, porque tu vai em ilhas aí fora do Caribe que não tem a metade da condição que nós temos aqui, está tudo montadinho lá também. Então é só ajeitar, é só o pessoal não querer estragar a natureza, não querer também avançar demais. Eu acho que tudo tem regras, se todo mundo cumprir as regras, tanto o poder público como o privado cumprir as regras, eu acho que dá para todo mundo se unir e fazer disso aqui um paraíso. Isso aqui era para ser a ilha do Brasil que pudesse, que vem gente do mundo todo para aqui, hoje não para ninguém aqui. O cara passa por fora e vai embora, porque não tem nenhum lugar para botar um posto de gasolina para abastecer. Quer dizer, então tem que ver isso aí, rever isso aí, porque no mundo todo tem, não estraga, não mata peixinho, não mata siri, não mata nada. Muito pelo contrário, as marinas lá, tu vai lá para fora das marinas, os peixes estão tudo ali, né? Exatamente, tu vai em qualquer lugar que tu vai, é um criador, tudo que tu põe no mar se transforma num criador. Qualquer coisa, se tu põe um trapiche embaixo vai ter peixe, se tu põe uma boia embaixo vai ter peixe, qualquer coisa que tu põe é um atrativo para ter vida marinha. Agora não pode poluir, tem que ser tudo feito muito bem pensado, entendeu? Então eu que viajei por essas ilhas do mundo aí bastante, já conheço bastante ilhas no mundo aí, Caribe, mesmo a costa brasileira, a gente vê que isso aqui é um paraíso. Quando a gente volta, saiu 30 dias daqui, bate aquela saudade que tu tem que voltar. Então para ver que não precisa ir muito longe para curtir, para viver bem. E hoje a gente vai mostrar para vocês como é curtir com os amigos a bordo de um veleiro. Vamos fazer um churrasquinho, né, Júnior? Vamos fazer uma festinha aqui hoje, né? A comida que nós trouxemos dá para ir até o Caribe, vamos ver o que tem comida ali que não acaba mais. Acho bom até nós já voltarmos só depois do Natal. Galera, vamos curtir aqui um pouco do veleiro do nosso amigo Júnior, gosto d'água, aqui em Jurerê Internacional. Valeu, Júnior, vamos curtir mais aí e vamos conversando. Não, não, vamos tocar, vamos tocar, vamos mostrar para esse povão todo aí, para esse pessoal que vai nos assistir, que eu tenho certeza que o Ibope é grande, que eles vão ver o que é curtir um dia num veleiro. Ou numa lancha, que também não tem grandes diferenças. Acho que é mais ou menos a mesma filosofia. Verão chegando e as praias já lotadas aí, ó, Jurerê Internacional, cheio de gente já para curtir o verão aqui em Florianópolis. E a gente, aqui no Mundo Mar, vai mostrar para vocês várias alternativas de se viver a bordo, de curtir o verão a bordo. E também as possibilidades de esportes náuticos que você pode curtir nesse verão aqui em Floripa. E as possibilidades são inúmeras. Você pode alugar um stand-up paddle, pode andar de para-seio, fazer um banana boat. Tem muita coisa boa para se curtir à beira-mar. Estou aqui do lado de um grande amigo, um grande irmão aí, que a gente passou bastante coisa juntos nesse ano, né, Adriano? E nada melhor do que curtir o Natal, curtir essa data tão importante, ao lado de amigos, um churrasquinho e muito melhor, né, no mar. Sim. Sem dúvida, né, Mané? Nós estamos aí curtindo aí mais uma jornada desse ano aí que nós completamos juntos, né? É determinado em alguns projetos aí para a cidade de Florianópolis. Alguns objetivos conquistados, outros não. E essa confraternização aí desse ano, para a gente relaxar um pouco tudo aquilo que foi feito esse ano, é viável, né, é aproveitável naquilo que a gente ganha como merecimento nesse trabalho todo feito esse ano. E também prestigiando também que agora o poder público está nos ajudando, né? Não adianta também agora nós só criticar e eles também estão nos ajudando, estão dando essa oportunidade. Eu acho que agora vai. E estamos aí e vamos lá. Feliz Natal a todos. Um beijo, um abraço a todos. Adriano, pode fazer o quê, Adriano? Vou dar um mergulhinho, tá? Só dar uma filmada boa que eu vou dar um horizontal para a esquerda e automaticamente vou cair. Faz parte da dieta de uma boa equipe de veleiros, queijos de boas qualidades. Nós encontramos aqui nesse passeio maravilhoso, nesse veleno, vários tipos de queijo. Em primeiro lugar, temos uma mistura de cheddar com... Cheddar com parmesão. Parmesão. Parmesão de cura média. Não tem uma cura muito madura, mas uma cura maravilhosa. E do brie. São queijos altamente refinados, ideais para a temperatura de verão. O seu verão fica muito mais saudável, energizado e com estilo. Galera, não sai daí. No próximo bloco, tem mais programa especial de Natal, direto aqui de Jurerê. 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 Jurerê.